Estamos de volta, Bande Eleições 2012, falávamos agora há pouco no bloco anterior sobre os Franksteins, porque coliga Brasília com um, São Paulo com outro, aqui com outro, é realmente uma falta de ideologia, de ideologia impressionante, tudo isso pago com o dinheiro público. Vocês são a favor de continuarmos assim, vocês são a favor de eleição com verba pública, sem doações de campanha, vocês defendem algum tipo de mudança, o que vocês defendem? Eu acho que a, pode até ser polêmico, vocês não podem concordar, mas eu acho que a campanha tem que ser paga com dinheiro público, porque eu acho que tem que ser financiada mesmo, porque eu acho que você reduz, se fosse sério o Brasil, você reduziria essas alianças, esse caixa 2 que existe hoje no governo, porque qual é o grande problema do caixa 2? Vamos pegar uma eleição municipal, os candidatos vão declarar que eles vão gastar lá um milhão e meio, dois milhões de uma campanha eleitoral. Uma campanha nunca fica isso, vai ficar de cinco, seis milhões, só que qual é o problema? O problema é que a justiça eleitoral, ela não consegue, ela não tem pernas para fiscalizar, Zezé, por exemplo, se o que foi oficializado na prestação de contas de 500 mil cabos eleitorais, de repente o cara tem 10 mil cabos eleitorais, não consegue fiscalizar a origem desse dinheiro. Então, quando você financia, quando o financiamento público de campanha, você impede essas participações, eu acho que você deixa mais isonômico o processo eleitoral. Agora, eu acho o seguinte, gente, quem te garante que o candidato só vai usar o fundo? Então, é por isso que eu estou colocando, se o Brasil fosse sério, se os candidatos fossem sérios, o ideal seria financiamento público de campanha, porque teriam mesmos direitos, mas o problema, aí você... Por quê? Porque eu acho que o problema nosso, sinceramente, gente, não está na legislação, está na fiscalização. As leis, nós temos elas aí de sobra, a rodo. E todos que você olha e se fala, nossa, perfeito, mas... Mas sabe uma coisa que eu acho que nós poderíamos pensar também, Zezé e Rose? É sobre essa história do Executivo mandar, mas não mandar muito. Então, o Executivo tem sempre que ter a tal base. Essa tal base é o grande nó na política brasileira. Eu me lembro aqui, num dos debates, me parece que era doutor Hélio, Ricardo Sampaio, enfim, alguma coisa assim, mas aí já tinha ido o primeiro turno e o PSDB tinha eleito um número imenso, a coligação de Ricardo Sampaio tinha eleito um número imenso de vereadores. E eu me lembro até que perguntei, mas como é que fica para governar com tanta gente ao contrário, assim, falar, ah, isso depois a gente resolve tudo. E resolve mesmo, porque aqueles vereadores que, inclusive, eram da base de coligação na do Ricardo Sampaio, passaram quase todos. Eram Flores, o Pedro Serafim, o Celim, todo mundo foi. E lá em Brasília também tem que ter uma base. Então, todo presidente tem que ter a sua base de sustentação. A que custo? É só na distribuição de cargos, é dinheiro, é isso, é aquilo. Mas nisso, Zé, eu quero até voltar na colocação anterior que eu fiz, referente às legislações, que eu acho que elas existem e que elas são boas. Mas, por exemplo, para isso foi feito o quê? A tal lei da fidelidade partidária. Só que a gente viu o vereador mudando de partido e a lei não foi aplicada. Mas por que não foi aplicada? A lei não está lá? Eles usaram aquela janelinha de um ano antes, né? Mas eles têm que precisar mudar de partido. Mas não tem que ter janela a lei, não tem que ter essas coisas. Agora, qual é o grande problema? Então, eu concordo, eu acho que a lei da fidelidade partidária foi importante. Só que o que aconteceu? Os candidatos acabaram virando reféns dos presidentes de partidos, porque aumentou o poder do presidente de partido e ele começou, Ah, você vai sair do meu partido, então você vai perder a legenda. Então, eles começaram a barganhar. Então, você veja que sempre eles dão um jeito de levar vantagem, de usar para o mal. De usar para o mal. Uma coisa boa, eles usam para o mal. Agora, em relação à questão da base. Eu acho, Zé, que o governo tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Mas a base, ela não pode ser colocada como é feita hoje no Brasil. Tem que ter uma base, porque hoje o sistema exige uma base. Mas seria bom que não precisasse ter base. Sim, mas qual é o problema? O executivo trabalha. Trabalha, lógico. Então, teria que ser uma base séria em que, por exemplo, o vereador falasse, prefeito, ele é da base, mas isso nós não concordamos, não vamos votar. Vamos melhorar esse projeto. Não, mas hoje o que acontece é que o vereador vende o mandato para o prefeito, por troca de cargos, por troca de vantagens. E aí, esse vereador, ele é maltratado. Sabe qual é a opinião que eu tenho, assim, de vereador? Que o vereador não sabe a importância que ele tem. Ele só percebe, e mais que isso, o Demétrio Vilagra do PT e o doutor Hélio de Oliveira Santos do PDT só foram caçados porque o MP, a Câmara foi a reboque na investigação do Ministério Público. Porque se não tivesse tido nenhuma investigação, essa Câmara estava sendo omissa até hoje, nunca fiscalizou e continuava. Então, eles falam assim, ah, nós caçamos dois prefeitos. Não, você só caçou dois prefeitos porque houve uma investigação do Ministério Público. Então, assim, o problema é que a base, ela é construída em cima do fisiologismo aqui em Campinas e até em outras cidades. Eu concordo. Assim, eu acho, por exemplo, um assunto que foi muito debatido, eu não concordei com a posição que a Câmara tomou, mas, enfim, foi a primeira vez que eu vi um debate grande. Foi quando foi adotada a taxa do Alvará lá. Ah, aquilo ali, a gente viu uma participação de todos os vereadores porque eles foram chamados à responsabilidade deles, todo mundo foi lá para a Câmara e queremos saber o que vocês pensam. Mas qual é a diferença? Tudo bem, eles ganharam. Ganharam, o prefeito... O executivo venceu. Mas eles saíram desgastados. Mas eu acho que esses assuntos têm de ser debatidos dessa forma. Mas por que houve o debate? Porque você tinha uma sociedade civil formada por empresários, por contadores, que forçou o debate. Então, assim, na verdade, eu acho que a construção de um país democrático, de uma cidade democrática, ela passa pela participação popular. Porque se você não tivesse, por exemplo, uma CIC, uma CIEP envolvido, ele chamando os vereadores para o debate... Mas a população consciente. Consciente. Agora, o que eu tenho, o tema da esquerda, que a gente sempre conversa, é que essa participação popular que a esquerda prega é de vaquinha de presépio, é de muita gente, é de lotar ônibus, sabe? De gente que não sabe o que vai ser conversado para botar na Câmara para ficar vaiando o vereador. Esse projeto, gente, do Alvará, vocês se lembram quantas vezes ele voltou para o Executivo, voltou para a Câmara, voltou para o Executivo? Aquilo ali foi negociado à exaustão. E até hoje ele não foi aplicado. E por que não foi aplicado? Porque foi uma vontade política do prefeito Hélio na época, queria que o projeto fosse aprovado, houve uma resistência muito grande dos empresários, e até hoje está sem conseguir aprovar, e eu acho, inclusive, que vai ter mudanças. Mas por quê? Porque houve um debate... Mas eu acho que também ele não foi aplicado, porque a Prefeitura de Campinas é cheia de fazer aqueles projetos que ela não tem condição de executar, né? Pode ser também. Uma cidade que não sabe nem quantas empresas tem aqui, como é que pode querer cobrar Alvará dos outros? Agora, gente, eu quando surgiu aquele assunto do Mensalão, eu cheguei a falar lá na Rádio Bandeirantes, falei, olha, próxima eleição vai ganhar um técnico, sabe? Alguém novo, porque político está... Todo mundo está desgastado. Acabou a classe política. Ledo engano, viu? Mensalão vai ser julgado agora aí, mas Lula ganhou de novo, todo mundo ganhou de novo, a coisa ali ficou dita pelo Nundir. Aqui em Campinas, depois de todos esses escândalos aí com o doutor Hélio, fala-se, bom, a Câmara vai ser renovada em 100%, sei lá, o tema é esse, vai ser renovada enquanto a Câmara Municipal. Aqui em Campinas, será novamente um político que vai ganhar a eleição? O que vocês acham? Eu acho que a Câmara não vai ser renovada 60%, ela deve repetir historicamente 60% de renovação. Por quê? Porque você tem a questão econômica, quem tem dinheiro para fazer campanha, quem tem funcionários para trabalhar. Então, o vereador, ele já sai na frente em relação aos outros candidatos. Quem ganhou o NACO grande da Prefeitura. Lá atrás, então, os vereadores já vão sair com uma vantagem em cima de outros candidatos. Então, eu acho que a renovação deve ficar entre 50% e 60%. Agora, o grande... É a média histórica. Agora, a grande discussão é a seguinte, a população tem percepção da corrupção, tem percepção da roubalheira, mas sequer sabe quem são os candidatos. A população, ela não se envolve com a vida política da cidade. Então, ela deixa para decidir, Zé, lá para setembro, começa setembro para poder ver os votos. E o Santinho que dá na fila? Tem gente que decide na hora, se não nos dá a mão. Para vereador, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que o programa de TV para o candidato é tão fundamental. Porque é no programa de televisão que ele vai se apresentar, que ele vai trazer a proposta. Agora, o Zé perguntou se vai ser um político que vai ganhar, vai ser um político. É sempre, não tem... A gente imaginava, embora o PT está tentando colocar a gente nova para dizer, olha, eu estou com alguma proposta nova, mas o apoio vem sempre do político. No caso do PT, a proposta é nova, mas vem o Lula fazer aqui, vem o Lula fazer em São Paulo. Ou seja, é o político. Talvez, pelo menos esse assunto de que os políticos estejam desgastados, pelo menos está começando a mexer com a cabeça. A única coisa que a seleção tem de diferente, que eu acho, que é assim, você tem a zebra, que é o próprio Pedro Serafim. Ele se assumiu. Ele se assumiu como a zebra do jogo, porque ele não pensava em ser prefeito, caiu no colo dele e ele acabou, vai ser candidato à reeleição. Nós temos um técnico, que é o Márcio Póstima, e que o Lula vai tentar repetir o que fez com a Dilma, trazendo um sujeito que nunca disputou nenhuma eleição para ser o candidato da renovação. E nós temos o Jonas, que é um candidato do parlamento, que conhece... É que é o cara que tem todas as vantagens, né? É o político político. Que está sendo apoiado pelo Geraldo Alckmin, aquela coisa. Então, você tem perfis diferentes de candidatos. Agora, só quem vai nos dizer o que vai acontecer mesmo são os próximos meses de campanha, né? E aí que nós vamos ver quem é que vai se sustentar. Sabe, só uma coisinha, Zé. Eu acho o seguinte, do Lula apoiando o Póstima, eu fico pensando, a Dilma era ministra de Energia, depois ministra da Casa Civil, ela estava na mídia. De uma forma ou de outra, ela era desconhecida, mas não era tão desconhecida. Agora, o Póstima é completamente desconhecido aqui em Campinas. Ninguém sabe... Deu certo com a Dilma, mas não deu certo pelo governo do Estado de São Paulo, né? Pois é. Gente, papo aqui muito bom, acho que nós vamos ter que repetir outras vezes, né? Outras vezes. Muito obrigado, viu, Rose? Obrigada. Foi um prazer falar com vocês, né? E leiam o blog da Rose, lógico, né? Fazer uma propagandinha, né? Claro, a alma do negócio. Zé, obrigado pela presença, viu? Zé, obrigada, obrigada, Rose. Olha, Bande Eleições 2012 estará de volta na próxima segunda-feira. Uma boa semana para todos. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri